Eu quero essa menina linda pra me namorar Parece um anjo do céu, seus olhos azuis Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Tá na cara, eu te amo Faço tudo amor, só você não vê Tá na cara, eu te amo Faço tudo amor pra eu e você Eu quero essa menina linda pra me namorar Parece um anjo do céu, seus olhos azuis Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Tá na cara, eu te amo Faço tudo amor, só você não vê Tá na cara, eu te amo Faço tudo amor, eu te amo Faço tudo amor, só você não vê Tá na cara, eu te amo Eu te amo, faço tudo amor pra eu e você Esse é o Wesley Calasarte arrochando nos teclados Se embora garoto Se embora garoto Beijo, beijo, beijo vai e vem No meio do povo ou no cantinho da parede No balanço de uma rede Tudo anda muito bem Depois de um tempo tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agrado Fica sempre a recordar Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um agarrado, beijo, beijo vai e vem No meio do povo ou no cantinho da parede No balanço de uma rede Tudo anda muito bem Depois de um tempo tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agrado Fica sempre a recordar Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Daqui pra frente tudo vai ser diferente Se Deus quiser a minha vida vai mudar Já comprei um carro importado Dinheiro aplicado em telefone celular Já estou na internet, na telinha da TV Já estou na internet, na telinha da TV Mas todo esse sucesso eu dedico a você Minha musa inspiradora, pedaço de pecado Toda vez que eu te vejo Fico mais apaixonado Toda vez que eu te vejo Fico mais apaixonado Fico louco por você, amor Tenho carinho que sobra pra te dar Fico louco por você, amor Tenho carinho que sobra pra te dar Vamos embora para o exterior Porque dinheiro foi feito pra gastar Vamos embora, não fique aí parada Quando for de madrugada Vamos chegar em Berlim Vamos embora, não fique aí parada Quando for de madrugada Vamos chegar em Berlim Amor, amor, amor Minha vida sem você não tem valor Amor, amor, amor As minhas férias vão passar no exterior Daqui pra frente tudo vai ser diferente Se Deus quiser a minha vida vai mudar Já comprei um carro importado Dinheiro aplicado em telefone celular Já comprei um carro importado Dinheiro aplicado em telefone celular Já estou na internet Na telinha da TV Já estou na internet Na telinha da TV Mas todo esse sucesso Eu dedico a você Minha musa inspiradora Pedaço de pecado Toda vez que eu te vejo Fico mais apaixonado Toda vez que eu te vejo Fico mais apaixonado Fico louco por você, amor Tenho carinho que sobra pra te dar Fico louco por você, amor Tenho carinho que sobra pra te dar Vamos embora para o exterior Porque dinheiro foi feito pra gastar Vamos embora, não fique aí parada Quando for de madrugada Vamos chegar em Berlim Vamos embora, não fique aí parada Quando for de madrugada Vamos chegar em Berlim Amor, amor, amor Minha vida sem você não tem valor Amor, amor, amor As minhas férias vão passar no exterior Amor, amor, amor Minha vida sem você não tem valor Amor, amor, amor As minhas férias vão passar no exterior Amor, amor, amor As minhas férias vão passar no exterior Amor, amor, amor As minhas férias vão passar no exterior Amor, amor, amor As minhas férias vão passar no exterior Amor, amor, amor As minhas férias vão passar no exterior As minhas férias vão passar no exterior Amor, amor, amor As minhas férias vão passar no exterior Amor, amor, amor As minhas férias vão passar no exterior Amor, amor, amor As minhas férias vão passar no exterior Tomara que o mundo me mostre onde está você Preciso lhe ver e dizer do meu amor Adoro imaginar que você é minha menina Adoro imaginar que vou casar com você Adoro imaginar, curtir o seu corpo Beijando sua boca e sentindo o prazer de viver Eu acho que a vida devia ter nos unido Eu feliz contigo e você feliz comigo Oh, Márcia tão linda Márcia, menina Oh, Márcia tão linda Márcia, menina Tomara que o mundo me mostre onde está você Preciso lhe ver e dizer do meu amor Adoro imaginar que você é minha menina Adoro imaginar que vou casar com você Adoro imaginar, curtir o seu corpo Beijando sua boca e sentindo o prazer de viver Eu acho que a vida devia ter nos unido Eu feliz contigo e você feliz comigo Oh, Márcia tão linda Márcia, menina Oh, Márcia tão linda Márcia, menina Márcia, menina Hoje estou zoado, estou a fim Hoje vou encontrar você Já saí de casa resolvido Hoje você não escapa Hoje eu bato o pé e viro a mesa Hoje vou ferver no som E brilhado lambuzado pelo seu batom Mexque, 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 mexque bole Mexque, 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 mexque bole Mexque, 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 mexque bole em mim Eu vou dançar a garradinho a noite inteira Vou lá dançar fazer o chão virar poeira Amar seu corpo na quebrada da maré Molhadinho com meus beijos na cabeça até o pé Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole em mim Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole em mim Hoje estou zoado, estou afim, hoje vou encontrar você Já saí de casa resolvido, hoje você não escapa Hoje eu bato o pé e viro a mesa, hoje vou ferver no som Embriagado, lambuzado pelo seu batom Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole em mim Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole em mim Eu vou dançar a garradinho a noite inteira Vou lá dançar fazer o chão virar poeira Amar seu corpo na quebrada da maré Molhadinha com meus beijos da cabeça até o pé Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole em mim Mexe, 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 bole em mim Mexe, 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 bole em mim Gostaria gentilmente de agradecer A minha esposa Daílza Rocha e a minha mãe Divani Pela realização desse trabalho Muito obrigado a vocês Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual os temporais Briga de casais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Que ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual os temporais Briga de casais Acontece todo dia Morro de agonia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Que ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Se não Eu sei Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo Amor proibido, eu e você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, um mal sem cura Amar você Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido, eu e você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, um mal sem cura Amar você É uma loucura, um mal sem cura Amar você 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 Toda linda eu te vi Você no camarote Eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho De invadir o seu espaço Não tenho grana Não tenho fama Não tenho carro Tô de carona E o meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples mas eu te garanto Eu sei fazer um lê 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 Se eu te pegar você vai ver Lê 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 Você jamais vai me esquecer Lê 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 Se eu te pegar você vai ver Lê 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 Você jamais vai me esquecer Ela foi embora E não vai voltar O que é que eu vou fazer? Vou comemorar Vou sair de casa Pular de alegria Vou fazer a festa Vou beber e cantar Eu já fui pisado Por essa mulher O que ela me fez Não desejo pra ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher Querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher Querendo amar Eu tô solto e bem facinho Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Eu tô solto e bem facinho Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher O Brasil tá cheio de mulher Querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher Querendo amar Ela foi embora E não vai voltar O que é que eu vou fazer Vou comemorar Vou sair de casa Pular de alegria Vou fazer a festa Vou beber e cantar Eu já fui pisado Por essa mulher O que ela me fez Não desejo pra ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher Querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher Querendo amar Eu tô solto e bem facinho Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Eu tô solto e bem facinho Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher Querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher Querendo amar Vem cá meu dingo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Meu cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar Chote, baião Pra ver no fim de tudo O que é que dá Vamos misturar Nossa emoção Vem cá, cantar Amar, amar, amar Amar O que entra por dentro E não sai Do que bola e remete Quer mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu dingo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá meu dingo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá meu dingo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá meu dingo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá meu dengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar chote e baião Pra ver no fim de tudo o que que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, cantar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai E o que bola e remexe quer mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz ui, ui, ui Vem mais Vem cá meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Chorei, chorei, chorei de paixão. Seu nome às vezes sem querer eu digo. Esse amor gostoso viaja comigo. Vinte e quatro horas no meu coração. Eu sinto o cheiro do seu perfume na coxa, na cama e no cobertor, no quarto, na sala e até no banheiro. Na sua ausência bate o desespero, sou dependente do seu amor. Por que será? Por que será? E ela faz e a outra não faz. Eu mando embora depois vou atrás. Por que será? Por que será? Eu sinto o cheiro do seu perfume na coxa, na cama e no cobertor. No quarto, na sala e até no banheiro. Na sua ausência bate o desespero, sou dependente do seu amor. Por que será? Por que será? Por que será? Que ela faz e a outra não faz. Eu mando embora depois vou atrás. Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Queria tanto de novo te abraçar, sentir o calor do seu corpo no meu. E acender com esse seu lindo olhar, e me afogar com o sabor de um só beijo seu. E acender com esse seu lindo olhar, e me afogar com o sabor de um só beijo seu. Tenho você sempre presente na lembrança, tento superar o desejo que quer me matar. Ai se você, meu bem, chegasse aqui agora, essa saudade logo ia se acabar. Tudo é saudade, tudo é paixão, tudo é sofrimento, tudo é ilusão. Nada faz sentido, nessa minha vida, você está tão longe, e eu sem saída. Queria tanto de novo te abraçar, sentir o calor do seu corpo no meu. E acender com esse seu lindo olhar, e me afogar com o sabor de um só beijo seu. E acender com esse seu lindo olhar, e me afogar com o sabor de um só beijo seu. Tenho você sempre presente na lembrança, tento superar o desejo que quer me matar. Ai se você, meu bem, chegasse aqui agora, essa saudade logo ia se acabar. Ai se você, meu bem, chegasse aqui agora, essa saudade logo ia se acabar. Tudo é saudade, tudo é paixão, tudo é sofrimento, tudo é ilusão. Nada faz sentido, nessa minha vida, você está tão longe, e eu sem saída. Você está tão longe, e eu sem saída. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.